Captação de óvulos, coleta de óvulos, punção de folículos, aspiração de folículos, todos esses são sinônimos do momento no qual nós vamos aspirar aquele líquido que tem os óvulos que está dentro dos teus folículos. Agora vocês vão entender passo a passo o que é a coleta de óvulos, a punção de folículos, a captação de óvulos durante o processo de fertilização em vidro. Então vamos lá, o começo do teu ciclo ele inicia com poucos folículos e folículos pequenos. Até esse ponto é muito importante para vocês entenderem, porque o momento da captação vai ser aquele onde eu consigo aquele resultado inicial da fertilização em vidro. Você vai usar medicamentos durante os primeiros 10 a 12 dias e quando chega o momento de ovulação, que seria a metade, num ciclo de 28 dias, seria quando nós estamos perto do décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, nesse momento nós esperamos que você tenha todos aqueles folículos bem crescidos e prontos para ovular. Mas nós não deixaremos que você ovule em qualquer momento. E sim, precisamos que você ovule quase, ou que esteja quase pronta para ovular na metade do teu ciclo menstrual e com todos aqueles folículos de um ótimo tamanho. Se vocês querem saber mais detalhes, no meu outro vídeo da semana passada, falamos todos os detalhes dessa maneira, de como estimulamos e daquele momento. Mas chegamos no momento da captação. A captação dos óvulos, ele é o momento no qual você vai fazer a aspiração desses folículos, a aspiração do líquido que está dentro. Esse procedimento, ele é feito com um ultrassom transvaginal e temos uma pequena agulhinha que vai atravessar como se fosse que vamos tirar sangue, só que vocês vão estar dormindo, então tem uma sedação, nós já vamos entrar em quais são também o preparo que eu preciso para isso. Mas durante o procedimento, você estará como um no centro cirúrgico, do lado do laboratório, ou seja, estou aqui no centro cirúrgico fazendo como se fosse um exame ginecológico, eu estarei sob efeito de uma sedação e ele é um processo que demora de 7 a 15 minutos normalmente. Você não sente dor e é, novamente, como se fosse que estamos tirando sangue, só que através da pele da vagina. E com a possibilidade de ver através do aparelho de ultrassom, nós vamos ver exatamente todos os folículos, igual o que você vê enquanto está fazendo a estimulação dos folículos. Você lembra que está fazendo aquele ultrassom transvaginal, onde vem aquelas bolinhas pretinhas. No momento da captação, nós estaremos vendo exatamente aqueles. Mas, com uma pequena agulhinha, atravessamos a pele da vagina, isso não causa dor, porque você está sedada, e entramos em cada um destes folículos. Nesse momento, nós vamos aspirar o líquido, esse líquido vai ser enviado para o laboratório e mantendo toda uma cadeia de temperatura específica, com umas estufas muito sensíveis, as quais terão os 37 graus, sempre pontuais, que você terá como se fosse que eles nunca saíram do teu corpo. Levamos eles para os biólogos e eles, no microscópio, vão avaliar. Olha, temos óvulo, daquele líquido tivemos um óvulo, dois óvulos, três óvulos, e eles vão contando. E se vocês me seguem no Instagram, vocês vão ver que frequentemente eu coloco um contador, onde os biólogos, eu sou bastante ansioso para saber se conseguir óvulos dentro dos folículos. E às vezes temos só um, só dois. Então eu sempre penso para eles irem colocando lá no placar quais são a quantidade que estou já conseguindo naquela captação de folículo. Eles vão checando e depois de um tempo conseguem me dizer, doutor, saíram tantos óvulos no total, e desses óvulos teremos alguns que são maduros, e alguns que são imaturos. Então vamos lá com mais detalhes. Quando nós temos a ovulação natural, temos um único folículo que libere esse óvulo. Quando nós vamos na captação, depois de uma estimulação ovariana, uma estimulação dos folículos, pretendemos que tenhamos mais folículos e mais óvulos. Todos os que estavam disponíveis devem ter crescido e a gente consegue captar mais. Então em vez de ter só um, nós teremos aqui todos os que estavam disponíveis. Às vezes são 3, às vezes são 10, às vezes são 20. Estes serão os que vão fazer a fertilização, o biólogo fará a fertilização destes óvulos, os que são maduros, tentando simular o mesmo caminho que eles fariam de maneira natural. Ou seja, a fertilização, o desenvolvimento e separação das células. As células vão de uma, vai para duas. E separação também, a divisão celular, que se chama clivagem, desde o ponto de vista técnico. E nessa fase de clivagem, nós vamos ter a separação da informação genética. Quando estamos no tratamento de fertilização in vitro, depois das duas semanas, chegamos nessa captação, o que eu posso fazer? E por que ela acontece naquele momento? Porque eu quero obter os óvulos e fertilizá-los. Então, para fertilizá-los, o marido tem que estar presente e faremos também a coleta do sêmen. Essa coleta do sêmen precisa ser no mesmo dia. Isto quer dizer que a maioria das vezes, teu marido, se possível, estará presente. Doutor, meu marido viaja muito e não conseguimos isto. Às vezes pode congelar sêmen, ou em casos que ele esteja fora do país, tenhamos urgências, ou ele chega depois, congelamos os óvulos. Mas o ideal é que ele esteja presente nesse dia e ele fará a coleta do sêmen para que possamos selecionar os melhores espermatozoides, os mais bonitos, os óvulos que estão maduros, ou seja, que são viáveis para fertilizar. Vamos uni-los e acontecerá a fertilização desses óvulos da mesma maneira que aconteceria de maneira natural. E quais são os outros detalhes? Como posso me preparar? A principal preparação técnica seria ter um médico te passará algumas medicações que terão um horário muito pontual. E esse horário pontual coincide com 34 a 37 horas de intervalo entre aquele medicamento que marca o momento ideal e o momento da captação. Lá no centro cirúrgico, no que é, a gente fala de centro cirúrgico, mas é uma sala praticamente igual a que você faz ultrassom. Só que ele tem todos os equipamentos que o anestesista estará controlando para saber que está tudo super tranquilo. Te diria que em alguns lugares do mundo nem anestesista utiliza. Aqui no Brasil é obrigatório ter o anestesista e nos dá realmente uma tranquilidade maior. Eu foco 100% em obter teus óvulos, todos os folículos serem aspirados. Enquanto isso, um outro médico ou médica está me ajudando com a tua sedação. Você vai ter que chegar um tempo antes, uma hora, uma hora e meia, às vezes antes do procedimento. Estará em jejum absoluto, seis horas de líquidos e alimentos. Porque, como você vai dormir, precisamos que você esteja com o estômago vazio para que não tenha nenhum refluxo, nada que possa fazer com que você se tenha algum desconforto ou se incomode durante o procedimento. O procedimento em si demora de 15 a 20 minutos, desde que você entra até que você volta para o teu quarto. Teu marido estará presente, ele te acompanha, e durante o procedimento estará o médico anestesista, uma das minhas assistentes, uma ou duas enfermeiras, e estarei eu fazendo o procedimento neste caso, por exemplo. Mas, alguns pontos agora de como você evolui durante esse dia, que também é importante esse dia, como você teve essa sedação, a gente sabe que você não estará 100%. Doutor, posso dirigir depois? Não posso dirigir. Doutor, posso trabalhar? Também não é recomendável. Por quê? Porque você estará sob efeito da anestesia, que ela vai embora 5 minutos depois. Mas, algumas pacientes, elas terão alguma lentidão. E também, acontece que muitas de vocês, é a primeira vez que vão fazer, estão mais estressadas, mais ansiosas, dormiram menos durante a noite, e quando chega no momento, realmente, vocês se liberam. É como quando temos aqueles eventos super importantes, que passou o evento e parece que caiu o cansaço tudo de uma vez. Bom, as meninas que fazem anestesia, muitas delas têm um sono que desejam dormir a tarde toda. Então, isso é importante, a gente se programar para não ter nenhum tipo de atividade e também fazer repouso. Se você tem muitos folículos, por exemplo, os ovários estarão com tamanho maior, você irá sentir uma sensação de peso maior e por cuidados, para não ter nenhum desconforto ou complicações, a gente prege para você ficar esse dia em repouso praticamente absoluto. Já no dia seguinte, a grande maioria pode voltar ao trabalho, mas sem atividade física durante 5 a 7 dias, depois da captação, quando teus ovários estarão voltando já, no processo de voltar ao normal, e quando já não temos risco de nenhum sangramento. E complicações, não gostamos muito de falar disso, mas a mais frequente é me dar um pouquinho de alergia ou alguma coisinha, que são as coisas, é super normal quando você toma alguma medicação diferente. Claro que o anestesista fará sempre uma pesquisa antes, uma conversa com você, tiramos todas as dúvidas, eles conversam com vocês antes do procedimento. A mais frequente é que você tenha alguma racha, alguma vermelhidão assim, mas é muito raro, super infrequente. O que sim, às vezes pode acontecer, é aquela dor por causa dos ovários estarem maiores. E como toda ovulação, tem algumas mulheres que quando elas ovulam, elas sentem uma pequena cólica. Então, quando temos vários folículos, podemos sentir, essas mulheres que sentem aquela pequena cólica com ovulação de um folículo, podem ter uma sensação maior. claro que, se não fazemos um repouso ou fazemos atividade física rápido, podemos fazer com que você tenha ter um sangramento por causa do excesso de movimento, por causa de não ter feito repouso, como toda cirurgia, é recomendado atividade física só depois de 5 a 7 dias. E quando eu vejo as pacientes, algumas delas, elas precisam fazer mais captações. Mas, doutor, por que mais captações? Porque quando você tem menos de 35 anos, às vezes, uma captação já nos dá um número suficiente de óvulos em a quantidade necessária para você engravidar com um bom potencial. Mas, muitas mulheres, elas precisam fazer mais captações. E aqui, muitas vezes, temos que dar muito valor a esse esforço, porque os maridos, eles também acompanham, mas essas mulheres, elas passaram pelas injeções uma vez, às vezes duas, e eu recebo muita paciente que já fez às vezes duas, três, quatro, e ainda não conseguiram engravidar. E a gente recomeça com uma nova técnica, uma melhor possibilidade, uma nova esperança, e elas são mulheres que realmente são muito fortes. Pequenos esforços que vão se somando, e eu digo, às vezes, para os maridos, eu não sei se vocês teriam coragem de estar aqui com os ovários inchados, passar por uma sedação, mas essa coragem, eu vejo como um ato de amor por tudo aquilo que vai chegar, e sonhando naquele filho. E quando a mulher sabe que tem que percorrer esse caminho, realmente, elas fazem o impossível para que isso aconteça. Esse é um ponto muito importante, e para os maridos que estejam vendo, que saibam que não é um caminho fácil, mas elas percorrem. E também para os maridos acompanharem, porque muitos deles também fazem muito esforço e estão alinhados e apoiando essas mulheres que precisam desse apoio para poder percorrer esse caminho que não é tão fácil. no próximo vídeo da semana que vem, nós vamos falar a respeito da fertilização e o desenvolvimento dos embriões que são realizados a partir desses óvulos. Sopridos, sopridos,